E você ama gravar filme? Eu amo. Como é que é o seu dia a dia? Que horas que você lê os seus textos pra decorar? Você vai rir, mas eu estudo a personagem antes de começar a gravar. Eu entendo muito que eu não sou a personagem. Eu acho que isso é o ponto principal pra um ator ou uma atriz. Porque senão entra numa pira muito louca. Eu entendo que eu tô emprestando meu corpo pra poder fazer essa personagem. Mas que eu não sou de fato essa personagem. Porque senão você não consegue ligar e desligar. Você fica meio tanta das ideias, sabe? E não é bom. Não é a minha vertente. Tem gente que acredita nisso, mas não é a minha vertente. Então eu crio do zero. Eu sento, eu crio com minha preparadora e sento e falo. Esse é meu nome, eu nasci tal dia. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Sei lá, meu signo era tal. Assim foi a minha infância, assim foi a minha adolescência. Esses eram meus medos. Essa era a minha ansiedade. Essa era a minha alegria. E aí eu crio, aí eu pego fotos e músicas e objetos. E eu crio uma memória afetiva. Meu Deus. Louco, né? Por isso que você fica emocionada. Por isso. Porque vira real dentro de mim. E aí quando eu tô gravando... Se eu te falar que eu não fico decorando o texto, você acredita? Não. Mas é verdade. Você jura? Eu juro. Mas e com aqueles textos grandes que os diretores mandam? A personagem já tá tanto em mim que eu não preciso... Quando eu leio duas, três vezes eu já entendi. Não é sobre decorar, é sobre entender. Mas então você se entrega, você é muito focada nas suas coisas. Muito focada. Muito. O meu noivo, ele fala que eu sou de uma disciplina impressionante. E eu sou mesmo. Você não faz multitask. Você não faz multitask.